Olá, estamos aqui hoje no gabinete da Prefeitura de Juquitiba com o prefeito Ayres Scorsato, o vereador Dinho e o grupo do Amor Animal para falar da primeira ação de bem-estar animal de Juquitiba. O bem-estar animal ele cuida e protege dos animais e a nossa primeira ação será a castração de animais de rua. E o Dinho pode falar um pouquinho sobre isso. Olá amigos, gostaria de cumprimentar aqui a nossa secretária do meio ambiente, Carol, também comentar aqui as pessoas do Ayres Ângela, a Jane e a Osana do grupo Amor Animal de Juquitiba e ao nosso prefeito municipal aqui de Juquitiba. E dizer para vocês é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, nessa apresentação do nosso prefeito junto com a Paral, que é a castração desses animais de rua de Juquitiba. Uma coisa muito esperada do prefeito por todos nós aqui em nossa cidade. Parabenizar o senhor, parabenizar a Carol aqui por esse empenho e dar esse início, que vai ser de muito bem-proveito a nossa cidade. Passando a palavra agora para a nossa amiga Jane, para dar uma explanação aí para nós, Jane. Então, hoje é um dia muito importante para nós, que somos da causa animal. Nós do grupo Amor Animal nos sentimos honradas de estar aqui nesse momento, prefeito. Porque para a gente realmente é uma luta já bem antiga, porque nós acreditamos que a castração é a única forma, é a solução de diminuir o abandono dos animais de rua. Se tem animais nas ruas, tem animais atropelados, animais machucados, animais sofrendo. Então, a castração é a única forma da gente poder combater e diminuir a procriação desses animais abandonados. Nossa luta já começa há muito tempo. O prefeito e o Jinho, que está aqui, o vereador Jinho, inclusive em 2020 nós estivemos lá na Câmara, foi na gestão passada, né, que nós pedimos ao vereador Jinho, que hoje está aqui, e tudo é uma surpresa para nós, né, desculpe a forma que eu estou falando, mas o Jinho nos falou sobre uma pasta, né, abrir uma pasta para o bem-estar animal. Ou melhor, a pasta existir, mas assim, criar uma cotação orçamentária no município para direcionar esse dinheiro para o cuidado aos animais. E agora a gente está vendo o resultado aqui. A gente se sente muito feliz de estar aqui, já foi uma vitória, e agora então a vitória é maior ainda. Eu quero agradecer aqui ao prefeito, senhor prefeito, a AIS, por atender o nosso pedido, AIS. Porque nós do Amor Animal, a Ais e a Ais e a Ais estamos aqui representando as outras pessoas, nós do Amor Animal Executivo sempre pedimos ao prefeito, sempre lutamos para pedir a castração, e hoje estamos sendo atendidos. Muito obrigada, prefeito. Quero agradecer também a Carol, né, que tudo vai ocorrer através da Secretaria da Carol, que é do Meio Ambiente, e também deixar claro aqui, prefeito, que nós, o Grupo Amor Animal, estamos à sua disposição, para a gente poder ajudar vocês nessa batalha aí, que era uma luta, né, mas serão 100 animais castados. Uma vitória, muito obrigada. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma ação, né, com mais resultados, com mais vitória, né. Quero começar cumprimentando aqui a Carol, Secretária do Meio Ambiente, que essa é a praça que envolve o escritório, que envolve o Gil, que tem conversado comigo há muito tempo sobre isso, a Elisângela, a Jani, Jani é veterana, criadora, trabalhou muito tempo na ciência social, sempre cuidando de pessoas e cuidando do bem-estar. Você usando também a nossa companheira, uma das primeiras que começou, junto com a Elisângela, para mim é uma alegria, uma satisfação poder estar com vocês aqui e fazer essa ação junto com vocês. Cuidado, dessa maneira nós vamos ter um cadastro também de quantos animais estão em uma rua, e essa ação começa, como disse a Carol, né, Gino, para os cachorros de rua, a castração, e você ter um controle também, e evita uma série de coisas que estão acontecendo. Além do controle, né, além do controle, ou cuidar, na questão de atropelamento, na questão de maus tratos, hoje o maus tratos é crime, sempre foi, mas hoje muito mais. Portanto, estou muito feliz nesse momento aqui, e conto com a colaboração de vocês. É que nós estamos à disposição. Tamo junto. Obrigada, viu, Aris? E o trabalho continua. Obrigada, viu, muito, Aris? Obrigada.